So, this shit crazy Bem não tenta se eu não aguenta Mas um dia vou lá chegar Vou levantar meu troféu Conquista tudo que é meu Claro que a ti não vou ligar Não és de verdade pra tirar o pé Mas quando me vejo não estranho Mais concentrado, não perco o foco E o seu ponto, como bando O resto não quer saber É com a minha letra que eu te toco O que tu gostes, eu não gostes Tu acabas pra ouvir Mas concentrado, não perco o foco E o seu ponto, como bando O resto não quer saber É com a minha letra que eu te toco O que tu gostes, eu não gostes Tu acabas pra ouvir Tu acabas a ver noção Queres ter o manflow Não ligas críticas, eu souber Tu mente na módulo Trabalhar, trabalhar duro No passado, tive no escuro Forte, firme, presente Para sucesso ter no futuro Aqueles que falam não sabem Eles também não compreendem A dor que passei sozinha Que eu não tinha mesmo ninguém Mas anyway Só que é por um sorriso na minha mãe Para o contigo eu não está a dizer Amém Ninguém sabe daquilo que eu passei Sou o único, sou eu quanto mudei De todas as batalhas que enfrentei De todas elas aguentei Só dos meus índios que precisei Esse rumo apertado, isso o podes querer Mas só não te metes no nosso caminho Aqueles que nos podem abrandar É quem nos cria e o pai lá de cima Enquanto isso estamos a correr Não dá para parar somos imperativos Então Mais concentrado não é para que o foco E o seu ponto com uma bandurra Este não quer saber É com a minha letra que eu te toco Que tu gostes ou não gostes Tu acabas para ouvir Mais concentrado não é para que o foco E o seu ponto com uma bandurra Este não quer saber É com a minha letra que eu te toco Que tu gostes ou não gostes Tu acabas para ouvir Mal olhado eu afasto, mesmo o universo sendo vasto Eles olham para tudo que eu faço, eu vou conquistado mesmo sem deixar rastro E eu meto esses peixes no bolso, faz pensar que as minhas rimas são a rastro Mantenho na pé com os monstros, tenho o relógio do pé no meu braço Eu estou maluco, só penso no futuro, mil anos à frente, um gás avançado, visionário Talento que é puro, visível no escuro, ouvido no espaço, sou muito raro, vocês não são pá Mas concentrado na pé com o foco, isso eu conto com o bando, resto não quer saber É com a minha letra que eu te toco, que é que tu gostes ou não gostes, tu acabas por mim Mas concentrado na pé com o foco, isso eu conto com o bando, resto não quer saber É com a minha letra que eu te toco, que é que tu gostes ou não gostes, tu acabas por mim Tchau, tchau.